Fala galera, beleza? Aqui é o Pix com mais um vídeo das vezes, eu tô aqui pra começar a quinta temporada de Don't Starve Mas antes de eu botar o vídeo, eu queria avisar que nova atualização do Don't Starve, atualizações semanais É aqui, eu recebi um e-mail da... vocês não vão tá vendo isso, vocês vão tá vendo uma imagem de fundo Mas eu tô lendo um e-mail que eu acabei de receber da Klee Internament, que é a empresa do Don't Starve Que criou o Don't Starve, então, ela mandou um e-mail falando que o Don't Starve agora tem uma atualização de inverno Aqui tem a versão, eu vou deixar aí o site, tem trailer que você pode ver no YouTube Eu vou deixar esse link, deixar o link de algumas imagens, deixar o link do site do Don't Starve, o do fórum, tudo na descrição Pra você aprender mais sobre o jogo, beleza? Então, aqui tem novas criaturas, novos drops, que são novas coisas E novas coisas que você pode craftar Então, aqui tem Deerclops Ele é grande, ele gosta de esmagar as coisas e ele é muito difícil de matar Você provavelmente deve fugir Tem o Snowbird, que pela tradução todo mundo já sabe que é um pássaro da neve Então, um pássaro de inverno que cai, ou seja, um pássaro de inverno que vai dropar uma nova pena Que é a pena de neve, sim E também tem mosquitos que esparam perto de lagoas, que são aquelas que tem nos pântanos E eles comem muito E tem também o Ice Hound Hound, hound Eu não sei como se diz isso, mas é como se fosse aqueles lobos Aqueles lobos de fogo, sabe? Então, agora tem lobos de neve Tem o McTust, The Warriors Defina o acampamento em um iglu E depois caçá-lo Acho que você vai ter como fazer um iglu E tem os novos drops, novos itens Tem a gema azul Tuskwaltors Pena A pena do pássaro Tem o Xander E o olho do Deerclops Que é um novo mob Que pelo jeito parece ser muito agressivo E tem novas coisas que você pode craftar Que é como se fosse um termômetro de neve É o Winterometer Winterometer Sei lá Que é o termômetro de neve Tem tronco inverno E um negócio aqui que eu não consegui entender Então Então é isso Solta o vídeo aí Links na descrição Muito obrigado a todos Aproveitem Então pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos Ah, mais um vídeo de Don't Starve E estamos aqui para mais um episódio Dessa vez eu vou estar aqui Mostrando a atualização Winter Que é especificamente sobre a neve Ou a nevasca para o Don't Starve E tem muitas coisas novas Então se você quer Ainda tem os 4 empties 4 saves que você pode ter Aqui, mas mudou What kind of game would you like to play? Qual tipo de jogo você gostaria de jogar? Então A gente Eu posso escolher Ou importar o mundo Ou sandbox Ou adventure Ou sandbox custom Tem dois sandbox Então Aí se eu quiser criar em um Eu vou em let's go Acho que eu vou no No adventure Aí eu tenho aqui os personagens Tem personagem até esse aqui Que eu acho que é o Wes Eu tenho o Strongman Que é bom Então A gente vai ver se a gente consegue Sei lá Mas acho que Para esse episódio Vai ser bem difícil A gente achar uma neve Mas se a gente achar uma neve A gente vai ter que fazer várias coisas Para a gente se proteger da neve Vamos começar aqui Nosso jogo E Olha lá World 1 Day 1 E Isso são várias coisas Que eu queria falar também Que se você morrer no Don't Starve Tem como você assim Como eu posso dizer Reupar Não é reupar Mas é você Renascer no mesmo mundo Claro que você não vai ter o seu inventário Mas Suponhamos que Se um dia você Encontre suas coisas Encontre o lugar que você morreu Todas as suas coisas Vão estar lá dentro E você pode Repegar Repegar elas Ou pegá-las Novamente Que você vai estar muito rico Imagina Você tem um mundo no dia 330 Assim Aí você encontra Todas as suas coisas Você pega Um montão de ouro Que você tinha Então São coisas boas Mas se você Regenerar o mundo Não vai Não vai estar salvo Tudo que teve no seu mapa Sabe Porque quando você Quando você Anda no mapa Fica salvo Os lugares que você já foi Não vai ter isso Mas Atualização Boa Tem novas coisas Olha Science tem Winterometer Que é muito fácil De craftar Muito 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 Deixa eu ver Pra cá Eu não consigo Ver mais Nada De Diferente Talvez se a gente Tiver assim Sei lá Se a gente tiver Se a gente tiver A máquina da ciência A máquina da alquimia Talvez Tenha novas coisas Que a gente Poderá craftar Beleza Vamos aqui Ó Deixa eu atagar Não Tem umas coisas Que é tipo assim Umas manchas no chão Mas que Porventura Eu não estou Vai encontrá-las Agora Olha lá Tem duas Bandos Flies Num lugar só Vou pegar a flor Porque tem como A gente fazer Aquele chapéu Que Ajuda a combater A perda Da insanidade Eu tinha feito um vídeo Que eu fiquei com Muita pouca sanidade Mas Eu decidi assim Que Eu excluí já A gravação dele Porque ficou muito ruim Assim O meu som Tinha muito ruído Eu não sei o que Que deu com o meu microfone Ou se foi O meu programa de gravação Entendeu Mas Eu não gostei mesmo Então se eu não gostei Eu não vou botar no canal Tá certo Porque Tudo que Vá pro canal Eu quero que tenha qualidade Então Se eu acho que o vídeo Não ficou com qualidade Eu acho que ele não tá Tá bom Pra 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 ele ir pro canal Entendeu Cara A gente não achou Nada de novo Mas Só a gente vai Achando coisas de novo Assim No decorrer Entendeu Nem pedra A gente achou Eu Fiquei de cara Porque eu morri no dia 20 Uma vez aí Que eu tava jogando Sem tá gravando mesmo Ai 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 Tá, tem muito cara Mas não tem pedra Não justifica, olha Já peguei tanta flor Que já dá pra fazer esse garland Que ajuda a você ficar com mais A você não perder Insanidade, beleza Tá, vamos fazer um machadinho agora Que já ficou, tá na hora Os mundos também ficaram diferentes Esse aqui não, spawn ruim 14 cenouras Tá bom, pegamos aqui Só mais essa cenourinha Foi esperar ficar de noite, né Eu nem tinha percebido desse World 1 Eu acho que é isso Se você regenerar o mundo Que é a palavra que o jogo usa Talvez vai tá lá, World 2 Acho que provavelmente será isto Eu queria achar uns porcos no que assim Que ficava mais interessante Teve uma vez que eu coloquei 4 packs de madeira Porque eu tinha vários amigos porcos, sabia E quando você quebra uma árvore Eles também começam a falar aquelas frases lá Aí eles começaram a quebrar as árvores Eu peguei 4 packs, mas sem querer eu morri Eu gosto muito de jogar Don't Starve É um dos jogos que eu mais gosto Muitas pessoas tem falado que o meu canal Tá com pouca variedade de gameplays Minecraft Don't Starve Mas Se vocês falam isso, por favor Deixem dicas De como eu posso melhorar, entendeu? De jogos que eu posso Trazer aqui pro canal Porque A ajuda de vocês É Essencial Tá, não vou pegar aquele flint ali não The scary time is coming soon Engraçado que Os diferentes Os diferentes personagens do jogo Tem falas diferentes Isso é uma coisa que eu notei Olha, minha insanidade começou a cair Ainda Olha lá Uma coisa também que eu percebi Que eu não sei porque eu não falei pra vocês Que Tá vendo que esse Meio vermelho aqui É um tempo De escuridão Mas que não é aquele que você morre Então A noite no jogo é realmente pequenininha E a escuridão A escuridão total Onde Os monstros aparecem E o monstro da noite Que te mata Ele É pouco tempo Entendeu? Oh shit Porta bateu Desculpa Então A probabilidade de você morrer Será menor Eu vou descobrir isso Eu vou ficar Até o começo do próximo dia Aqui 31 cenouras Caramba Pior que esse mapa aqui Não tem nada de interessante Não Olha Pode ver que Se tivesse Outra tradição Agora já estaria de noite Já estaria de noite E eu não conseguiria mais ver nada Mas Graças a esse bom update Ainda consigo ver muita coisa E esses episódios Não tava Se mais pra Conversar com Com vocês A galera mesmo Com os meus inscritos Ou com Só pra quem gosta De ver os meus vídeos Às vezes Ou sempre Os vídeos no meu canal Não são diários Acho que todos sabem Porque Eu não tenho internet Pra esse cara Minha internet é 3 meg E o upload É muito devagar Ontem Pra eu botar meu vídeo De minecraft multiplayer Parte 4 Eu demorei 6 horas Pra upar ele E olha lá Que ele nem Que nem ficou em 1080p Né Quase entrando No tempo de escuridão Então A gente faz Nossa fogueira Eu ainda sou bem Noob no jogo Assim Eu me considero Noob Entendeu Calma aí Comida Acho que não vai faltar Pra gente não Porque 32 cenouras Pior que Elas podem acabar Então Isso vai Vai me prejudicar Calma aí Que droga Se eu clico Com o botão E ele divide Na metade Deixa eu fazer Esse girl land Que Já faço ele Já uso E não perco Tanta Tanto negócio Que eu esqueci o nome Agora Tanta Insanidade Mas Então é isso galera Esse vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Vídeo falando sobre A atualização Do don't starve É No próximo vídeo Eu já vou Espero estar Em um dia Mais avançado Espero também estar Espero Estar nesse mesmo mundo Porque Não quero morrer Entendeu É isso Se vocês gostaram Deixem o like O favorito Vai ajudar Bastante Vai ajudar Bastante É isso Até a próxima Muito obrigada A todos que assistiram O vídeo Valeu Falou Tchau 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 Tchau